Hoje eu visitei o Gol 24, empreendimento da Melnick, que está pronto para morar. É o investimento ideal para quem busca conforto e modernidade, e ele participa do Melnick Day. Eu te convido a conhecer as áreas comuns desse empreendimento. O Gol 24 fica na 24 de outubro, uma das principais avenidas de Porto Alegre, coração do bairro Auxiliadora. Aqui é o co-working, aqui é o espaço zen, tem academia, são dois espaços gourmets, lavanderia paper music, um bicicletário incrível com depósito e bancada para reparros, e um rooftop maravilhoso, com uma vista incrível de Porto Alegre, e uma piscina também. Espetacular! Com sistema de aquecimento e borda infinita. O Gol 24 é perfeito para quem gosta de viver em movimento, com a família, com os amigos, num lugar amplo, moderno, agradável, pronto para morar esperando você. É perto de tudo, das principais regiões de Porto Alegre. O Gol 24 está no Melnick Day. Acesse melnick.com.br barra melnick day e veja as oportunidades incríveis.